Moradores da Vila Oliveira reclamam sobre a falta de cuidados com o terreno que fica na Avenida das Palmeiras. Lá estava instalado o parquinho e quando ele saiu, sobrou copos, garrafas, vidros e muita sujeira jogada por todo lado. Aqui a gente, passando aí, eu anotei que aqui teve um parque, né? E eu não sou contra a instalação de um parque, a gente precisa de um parque para a diversão das crianças e algo mais, né? Adulto também, eu não sou contra parque. Mas só que aqui, eles instalaram aqui e deixaram aqui muita sujeira aqui, né? Aí eu estou olhando, tem muito copo descartável, tem garrafa Pepsi, garrafa de litro, tem litro quebrado aqui, está cheio de vidro, está aí no chão, né? Então eu acho que tinha que fazer uma geral aqui, nesse tempo chuvoso, e a dengue está na praça, né? E tinha que tomar uma providência e fazer uma limpeza geral aqui nesse terreno, né? Além da sujeira, outra questão são as calçadas, que já não existem. Em frente está o colégio Padre José Erions, e o movimento de estudantes é grande, fazendo com que quem passe por ali, corra riscos. Aqui nós temos um calçamento aqui, ó, que se estiver chovendo não dá para andar na calçada, né? Está toda destruída e as crianças realmente andam na rua, né? E na rua é perigoso, criança na rua, é uma rua de muito movimento, é a Avenida das Palmeiras. E tem um detalhes aqui, que tinha que pôr aqui umas placas, isso está no trânsito, né? Faz parte, em termos de velocidade, né? Pascoal ainda dá sugestões para o melhor aproveitamento do terreno. Olha, aqui, eu não sei a situação desse terreno como se encontra. Me parece que está na justiça, não sei se está ou não está. Isso é a ideia do pessoal. Mas aqui, daria para se fazer aqui um parque infantil. Mas um parque infantil de qualidade, não esses parquinhos infantis que fazem aí um, dois, três brinquedinhos e depois se abandonam e viram matagal. Não é isso. É fazer um parque infantil, ter guarda, ter banheiro, ter de tudo aqui. Porque aqui é um foco, aqui na região aqui, há jardins para toda a região aqui, né? Aqui é muito jardim aqui e aqui é um foco, é o centro, né? Aqui do lado nós já temos aqui o ginásio esporte, né? Que já é um lugar de diversão, de futebol. Aqui, então, caberia muito bem um parque infantil. A Secretaria de Serviços Públicos sobre responsabilidade do secretário Roberto de Souza Porto e a Secretaria de Infraestrutura sobre a responsabilidade do secretário Ismael Ferreira Martins estão planejando um mutirão nos bairros com panfletagem realizada pelos próprios funcionários da Prefeitura a fim de limpar e conscientizar os cidadãos de que não devem deixar lixo acumulado que pode ser levado pelas enxurradas e entupir bueiros. A chuva que cai em todo o Paraná tem dificultado o corte de mato em várias regiões do município. O jeito é aguardar e ter paciência. Esta foi a resposta encaminhada via e-mail pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Rolândia. A Secretaria de Serviços Públicos